Mais uma vez, boa tarde. A gente vai fazer agora uma revisão do primeiro trimestre, tá bom? Que seria das provas mensais, tá? Então, a gente vai voltar um pouquinho, que é para fazer a revisão. Não sei se vocês chegaram a assistir alguma das aulas, das videoaulas que o SAI Digital, ele disponibilizou lá naquelas primeiras semanas que a gente teve que ficar em casa, tá? Então, a gente vai vendo para ir acompanhando. Quem não acompanhou as aulas pela videoaula e fez algum exercício, ok. Quem não fez, depois vai fazendo e vai mostrando, mandando pelo class app para a professora, tá bom? Então, a gente vai falar aqui sobre um tema que vai ser matéria da nossa prova, que é a estrutura do poema. Vocês lembram? Lembram? A estrutura do poema que nós vimos? Aqui na pochila, ele está mostrando, na página 10, ele fala daquele poema do Planeta Azul, lembra? Que nós estudamos? E aí ele fala da nota de divulgação científica e nós estudamos as diferenças. Eles falam do mesmo assunto do Planeta, só que no poema, o assunto Planeta, ele é tratado de uma outra forma. O texto, ele é montado de uma outra forma, tá? Então, só para lembrar, qual é a estrutura do poema? O que tem que ter um poema? Ele tem que ter os versos, certo? Que são o quê? Os versos. Os versos são as linhas do poema. Então, os versos são as linhas, certo? Depois, tem as estrofes. O que são as estrofes? As estrofes são o conjunto de versos, certo? Até aí, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Faz joinha se estiver ouvindo. Tá ok? Então, tá. E tem as rimas, que são o quê? São palavras. São as palavrinhas que terminam com o mesmo som. Tá? Então, palavras que terminam com o mesmo som. Certo? Aí, eu peguei o poema. Lembra o poema que nós apresentamos para as outras turmas em dia da poesia? Pessoas são diferentes? Vocês lembram desse poema? Muito bem. Então, eu peguei ele aqui para dar uma lida, para a gente ver qual é a diferença do poema, quando eu vou ler um poema, eu escrevo um poema, e de uma nota de divulgação científica. No poema, só para lembrar, além de tudo isso que a professora coloca, que uma lousa, a estrutura dele, o que ele é composto, ele é lido também de uma outra maneira. Então, o autor, quando ele vai escrever o poema, ele coloca o quê? Sentimentos, ele coloca coisas da imaginação dele, e aí ele faz o poema dele. Então, no poema Pessoas são Diferentes, ele falava assim. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos, e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo pentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Então, a tia pegou aqui o poema, das Pessoas são Diferentes, pra gente relembrar. Então, aqui, o que vocês têm que saber? O poema vai ter o quê? O título. O título do poema, ele não conta como verso. O título é um título. Então, o título não vai entrar como verso, ok? Então, o título do poema é... Pessoas são diferentes. Então, guardem isso. Título não entra como verso, como linha. A gente não vai contar o título do poema, ok? Aí, ele fala lá. Que são... Duas... Crianças e meninas... Mas são... Muito diferentes. Então, o que que eu tenho aqui? Eu iniciei o poema, ok? Então, aqui eu já tenho... Quantas linhas eu tenho aqui nesse poema? Quantas linhas eu tenho? Duas linhas. Muito bem. Então, eu tenho duas linhas aqui, certo? Aí, o poema continua. Só que a tia não vai fazer ele aqui, porque ele é muito grande e vai demorar muito, tá? É só uma revisão. Aí, depois, eu vou passar para uma outra parte do poema. Onde ele vai falar assim, ó. Uma... Deixa eu ver a frente. Anda... Descabelada. E a outra só usa lentes. Então, eu já achei. Quais são as linhas? Então, eu tenho uma, duas linhas. E vou passar para as estrofes. O que que são as estrofes mesmo? São os conjuntos de linhas. Então, aqui, ó. Nesse primeiro... Nessa primeira estrofe, aqui, ó. Nessas duas linhas, eu vou contar o quê? Uma... Estrofe. Ok? As estrofes, elas são separadas por um espaço maior entre as linhas, tá? Então, a linha de uma estrofe para a outra, ela vai ser um pouco maior, tá? Então, aqui, quando eu começo aqui, essa outra linha, esse universo, uma anda descabelada e a outra só usa lentes, eu vou ter o segundo... A segundo o quê? Dês. Trofe. Então, em relação ao poema, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo em relação ao poema? Lembra da nota de divulgação científica que nós vimos? Do livro, ele falava, fez o poema e fez a nota de divulgação científica falando do planeta. Na nota de divulgação científica, a gente tem que lembrar que... Sim. Ela me chama, cara. Ele tá tratando de um assunto que foi estudado cientificamente. Então, na nota de divulgação científica, o autor, quem vai escrever o texto, ele não vai fantasiar, ele não vai ver as linhas, com rimas, com estrofes. Ele vai fazer o texto de acordo com aquilo que ele estudou, porque foi algo que é um estudo cíntico. Tudo bem? Beleza? Tá bom. Toca aí na tela pra você falar com a tese. Então, é que a gente já viu. Vamos agora passar lá pro... Falar sobre os substantivos. Vamos lá na página. Oi. Quem chama? É, que página é? Eu. Que página é, tia? Quem tá falando? A Lorena. A Lorena. A Lorena. Eu só não tô te vendo. Eu não tô te vendo, Lorena. É página 36. Pessoal, vamos lá na página 36 agora. Isso. A gente vai falar sobre os substantivos. Como? Eu sou meu substantivo. Pronto. Tá? Lorena, você tá conseguindo me ver? Tô. Eu tô vendo todo mundo. Então, tá ok. Olha só. Lembrando que os substantivos... Todo mundo já tá na página? Já, já a gente vai usar o caderno pra fazer uma atividade relacionada a ele, tá bom? Aos substantivos, tá? Então, lembrando que os substantivos são palavras que vão nomear as coisas, eles vão indicar sentimentos, né? Então, amor, ódio, tristeza. Ele vai indicar sensações, calor, frio. Ele vai dar nome aos animais, né? Então, cachorro, rinoceronte, girafa, tá? Lugares. Então, por exemplo, um parque, uma praça, certo? Então, o substantivo comum, ele vai nomear as coisas, ok? E ele é escrito com letra minúscula, lembra? A não ser que eu vá iniciar uma frase com o substantivo comum. Aí, eu vou escrever com letra maiúscula. Por quê? Início de frase, eu sempre escrevo com letra maiúscula. Isso. Mas, se não, eu não vou... O substantivo comum, a gente geralmente escreve com letra minúscula, porque ele geralmente vai ficar dentro da... no meio das frases, ok? Ó, Tia, é nome, cidade, país, aí é maiúsculo. Isso, é onde eu vou entrar agora. Mas, antes de entrar nesse assunto, olha só. Eu peguei aqui como exemplo. Um nome. Tá? Não. Ok. Um nome, olha. Eu peguei esse... Vocês conseguem enxergar daí? Sim. Eu também. Eu também consigo. Pesta, rosa. Minha visão é boa. Minha visão é boa. Olha, liga, vinhão. Combinou. Preciso do áudio desligado, então a Tia não consegue falar, tá bom? Só um minutinho. Então, vamos... Ó. Que nome eu tenho aqui? Rosa. Como a Isabela é a... Isabela... Só um minutinho. A mãe da Isabela tá conseguindo? Não, tô conseguindo. É que ela veio me falar de um caderno, que acho que só pegar um caderno. Caderno de português. E a apostila do primeiro trimestre. Apostila do primeiro trimestre. E... E... Pronto? Vamos continuar? Então, olha só. A professora colocou aqui, ó. Um nome. Procurando ainda. Rosa. Tá bom. A professora colocou aqui o nome. Rosa. Eu coloquei rosa com letra maiúscula e rosa com letra minúscula. Por que será que eu fiz isso? Não. Por que será? Por quê? Por quê? Um é nome de... Pessoa. Uma é nome de pessoa e outra é rosa. É uma planta. Como é nome de pessoa, é maiúscula. Rosa, como é uma planta, é minúscula. Isso. Muito bem. Então, é nome de uma... Tia, a rosa é o nome de uma flor, que é que os rosos dela é tudo rosa. É, tem rosas de outras cores. Apesar de chamar rosa, é muito bem, tá? Então, essa é a diferença. A gente tem que tomar cuidado. Quando eu for falar, escrever nome, né? Que tenha outras coisas com o mesmo nome. Se é um substantivo próprio, eu escrevo com letra maiúscula. Se é substantivo comum, eu escrevo com letra minúscula. Ok? Maiúscula. Ok. Agora, o substantivo próprio. Ele vai nomear o quê? Ele vai nomear um ser em particular. Ele vai dar nome a uma pessoa em particular. Ele vai dar nome a uma cidade. Ele vai dar nome a um país, tá? Não é qualquer país, não é qualquer cidade. Então, ele vai dar um nome em particular daquele lugar. E aí, eu vou escrever com letra maiúscula. Certo? Maiúscula. Muito bem. Com letra maiúscula. Tá? Então, eu peguei aqui um outro exemplo. Eu peguei a palavra. Eu peguei duas palavras, no caso. Eu peguei a palavra país e peguei a palavra Brasil. Certo? Então, aqui. O que tem aqui de diferente, né, Elas? O país é o substantivo. O país não é uma cidade, não é nada. Então, é minúsculo. E como é uma cidade, o Brasil é uma cidade. Então, é maiúsculo. Então, é que ele refere-se a... O Brasil é o país. Isso. A um país, né? A um lugar. E o Brasil é o substantivo próprio. Próprio. Porque ele está se referindo aqui, tá? Então, aqui ele vai ser o substantivo próprio. Próprio. Próprio, próprio. Então, aí, tá tudo bem? Sim. Ela já tá ouvindo. Próprio. Certo? Sim. Então, tá. Professora, deixa eu só fazer uma perguntinha. Estou induzindo aqui com as apostilas. É ficha de atividade ou é a apostila normal? É só a apostila do primeiro bimestre. E o caderno de português, agora. Caderno de português. Bom, enquanto a Isa vai pegando ali o material, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno de português. Vamos fazer o cabeçalho. Lembram do cabeçalho? Ai, não. Pra morrer. Não lembro. Eu nem sei onde tá, meu caderno. Nem sei onde tá. Cabeçinho. Eu vou pôr aqui na lousa pra vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou fazer. Eu já estou com ele. Achei meu cabelo. Achei. Colégio. 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 Nesse caso, porque eu tô iniciando a frase. Futuro é o nome que eu vou dar ao colégio. Então, é substantivo próprio. Letra maríscola, tá? Depois, na linha de baixo. Nome da nossa cidade. Ou da cidade que você mora, né? Santos. Hoje é dia 1 de junho. Ok? Ok. De 2020. Chegou 2020, por favor. Obrigada. Chegou, né? Aí vocês vão colocar na linha de baixo o nome de vocês e o nome da professora. Professora! Dizendo. Já tô escrevendo aqui e eu tô... Eu sou bem no verbo. Hoje é dia 1 de junho. 1 de junho. Vai ter prova semana que vem. Depois que fizer o cabeçalho A gente vai pular uma linha Lembra? Não vou colocar Com o título do exercício Então eu vou pular uma linha E vou escrever lá Tia Oi Que caderno era pra pegar? De português? Caderno de português Só de português? Só Ditado Ditado! Uhul! Peraí, peraí Que eu não terminei não Não terminei não Tia, espera aí que eu tô escrevendo aqui ditado Eu tô aguardando Ditado? Pronto Eu desativei o áudio, tá pessoal? Então se quiser falar Não esquece Levanta a mãozinha Porque tá muito barulho Tinha gente com o áudio ligado E a tia não tá Tá fazendo muita interferência Tia Oi Quem me chamou? Que horas Que horas vai acabar a aula? Ah, vai depender de como vai andar aqui o conteúdo Ainda tem matemática e história Você tem compromisso? Pois? Eu não quero 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 Fizeram o adversário Vai dando joinha Aí eu ainda não Eu ainda não Tá Olhem essas letras, hein? Capricho Não é porque tá em casa e quer fazer de qualquer jeito Isso Eu faço a minha de sempre Isso aí E eu também Eu faço a minha Tudo riscada É pra escrever o que no caderno? José? Aham? Eu só não tô te vendo, José Você vai fazer o cabeçalho que tá na lousa Vai pular uma linha Escrever editado Tia, mas eu tô vendo ele Ah, não Agora eu não consigo Gamerze ele, não Eu não queria falar nada, não Mas a aula tá ficando da hora Pronto? Sim Tá Tá mais da hora do que o A da escola Tá mais da hora do que não É em aplicativo José, você conseguiu entrar? Pegar as coisas? A minha sorte É a sorte de todo mundo Oi, José O meu computador, ele é velho Só que tá travando um pouco, tá? Tudo bem A aula vai ficar gravada Aí depois você pode assistir no YouTube Se você, se ela ficar travando muito E não conseguir ver tudo agora, tá bom? Esse aqui é o da minha mãe Esse aqui é o da minha mãe Por isso que ela tá nova Tá novinha Eu só baixei um pouquinho o YouTube Porque tava muito alto Vamos lá? Então, olha só São só dez palavrinhas Só pra gente dar uma fixada No que a gente acabou de falar agora Sobre os substantivos, tá bom? Coloquem uma palavrinha embaixo da outra Ok? Ok Que nem nós fazíamos na sala Então vamos lá Primeira palavra Eu coloquei vinte Sem querer Pensei que era vinte Não, não precisa enumerar nada Primeira palavra Cobra 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 Eu tô gostando da aula Já gostei, 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 gostei Nossa, fiz Já comecei a fazer enverrado Cobra Cobra maiúsculo Davi, você tá conseguindo aí? Tá tudo bem? Então vamos lá Praça 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 É com S Ou com dois S Ou com Cedira Cedira É traça Cedira Obrigada, tia É traça Praça Tia É Cedira Ou é S Cedira É não escutei Próxima palavra Amor 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 fácil escrever A-M-O-R Amor No final Eu vou falar uma coisa Eu vou fazer um segredo Pronto? No final é pra contar Pronto P-P-E-C-A P-P-E-C-A Volte P-P-E-C-A Tá No final eu quero contar uma coisa O que é isso? Eu coloquei dois T Ah, vou apagar aqui Pronto Luciana Ih, é com o nome É com letra maiúscula O começo Tia Oi? Quem tá me chamando? É o Léo Fala, Léo Qual é o Depois de Amor? Depois de Amor? P-P-E-C-A Tia Tia Oi? Tia, qual que é mesmo? Qual que é mesmo? Depois de P-P-E-C-A Tem um cachorro Luciana Tá bom Tá Tia, tem um cachorro? Tem Adorei essa aula Tô gostando P-P-E-C-A Léo Você conseguiu? Tia É com C-C-G-I-L-A É com C-C-G-I-L-A Olha só Lembra que a gente tem que dar mãozinha pra falar? Tem muita Peraí Léo Onde você tá? Só um minutinho, Fê Fez Teteca Luciana Fê, fala Pode falar, Filipe É com C-C-G-I-L-A Luciana Não Você Próxima palavra É com C É, Filipe Você é minúsculo? Minúsculo? Você é minúsculo? Gente, por favor. Já entendi, cara. Já entendi. Agora fechou. Oi, o que você disse? Estou. 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 Valeu. Estou. Estou. É que o meu está travando. Está travando. Ah, o meu está começando a travar. Eu também. Todo mundo está travando. Próxima palavra. Geladeira. Gente, não tem problema. Depois vocês podem assistir no YouTube. Calma, vai dar tudo certo. Oi, tia. Quem é? André? Oi, a aula. José, é que a aula está ficando legal. José. Legal, né? Muito, 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 muito. Eu quero que passei logo porque eu quero voltar para a escola. Eu também. Próxima palavra. Palavra oito. O que? O que? O que? O que? Ah, tá. Chupa. Chupa, Santos. Vou tirar o som, gente, que está dando interferência. Laranja. 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 Oi, tia. Posso perguntar uma coisa? Quem é? A André? Fale. Ô, José. José. Pode falar. Você está vendo quem na sua tela? Eu não estou te vendo, José. Os outros eu consigo ver. Não, mas você está vendo quem na sua tela? Seus amigos. Muito bem, então é essa? Você está me vendo? A última palavrinha. Bicicleta. Tia, calma aí. Eu estou escrevendo o Santos. Não consigo. Ah, tá. Depois disso, antes, qual é? Calma aí que eu estou escrevendo. Bicicleta. Laranja. Ah, é. Depois de Santa, laranja. Não podia. A última. Laranja. Laranja. E qual mais? Bicicleta. Tia, alguém de São Paulo estava me ligando agora. É? Vamos lá. Tia, eu sempre recuso que eu não conheço. Pessoal desconhecido não pode me dizer. Prestem atenção. Nós vamos agora, primeiro, fazer a correção dessas palavrinhas. Lembra que a gente já sempre fala para vocês. Não apaga o que você fez errado. Você escreve ao lado a maneira correta, tá bom? Depois a gente vai classificar essas palavrinhas como substantivo comum e substantivo próprio. Então, primeiro eu vou fazer a correção. Então, você trocou alguma letrinha, você vai lá e escreve do lado, tá? Então, a primeira palavrinha foi... Cobra. Com-ra. Depois. Pra-sa. Tá dando para ler direitinho? Dá, eu estou conseguindo. Depois a palavra era A? Amor. Amor. Ô, Tia, esses três... Essa cobra aí, eu sei que... Eu sem querer errei o A, mas eu já consertei a correção. Tá, peteca. Aí eu tenho... Luciana. Luciana. Eu quero só falar alguma coisinha. Luciana. Olha como eu escrevi Luciana. Ok. Maiu. Maiu. Depois. Eu tenho estúgio. Minúcio, porque não é nome próprio. Estúgio. Nós vamos ter... Geladeira. Geladeira, você tá totalmente completa. Nós temos... Eu acho que eu acertei tudo. Ah, não. Santos. Santos, eu errei. Eu escrevi... Vou descrever a palavra Santos lá no nosso cabeçalho, hein? Isso é cidade. Isso é cidade. Lá. E depois bicicleta. E bicicleta. Deixa eu tirar a cabelinha daqui. Cicleta. Eu só errei o Santos e a Cobra. Tia, só errei isso. Eu errei vários. Então, faça uma... Não tem problema ser rápido? Oi? Errou. Escreveu a palavrinha errada? Trocou alguma letrinha? Escreve a palavra. É. José. José, tudo bem? Dedé que tá falando aqui, ó. Sou eu, Dedé. Oi, Dedé. Eu posso falar uma coisinha? Vamos lá. Agora, vocês vão classificar essas palavrinhas em substantivo comum e substantivo próprio, tá? Então, vamos lá. Cobra. Então, substantivo comum. Ah, vou colocar esse C, mas a gente já sabe que é substantivo comum. Cobra, substantivo comum. Praça. Substantivo comum. Homem de um lugar, né? Substantivo comum. Comum. Amor. Comum. Comum. Estou falando de um sentimento. Oi, Felipe. Eu não consigo te ver direito, assim. Tá travando. Tá de lado pra vocês poderem enxergar mais aqui. Alunos. Peteca. Substantivo. Comum. Comum. Estou falando de um pedo, né? E você, Ana? Próprio. Próprio. O pedo, ele entrou... Próprio. Tá? Eu digo próprio. Porque é o nome de um todo ou uma pessoa. É que parece com São Paulo, é de pedo. Prolena maiúscula. Estojo. Comum. 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 Porque é um objeto, né? Deu ladeira. Comum. Santo. Próprio. 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 Por quê? Porque é o nome, a cidade. Você tem um objeto de um lugar, de uma cidade. Tá? Laranja. Comum. 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 E bicicleta. Comum. José. Dede, pode falar uma coisa. Muito bem. Tá? Oi, Dede. Vamos lá. Eu posso falar uma coisinha aqui, um joguinho? Hein? Pessoal, olha só. Deixa eu falar uma coisa. É hora de estudar, não falar de jogo. Exatamente. Presta atenção. Pessoal, a gente tá aqui agora. Já acabou, né? O tempo que a gente foi preparado. Pra estudar. Agora a gente tá retomando as aulas. A gente tá fazendo uma revisão pras provas. Vai continuar. Por causa do colocado. Não vai agora ficar na aula conversando sobre jogo ou conversas paralelas que não tem nada a ver com o assunto. Só conversa quando for na hora ou durante? Exatamente. Então, vamos lá. Bom, em relação ao substante do próprio e comum, eu acho que vocês... Tá tudo bem, né? É um assunto que vocês já viam no ano passado. E aí a gente retomou e agora tá fazendo essa revisão. Então, alguma dúvida? Eu não. Eu já fiz tudo isso. Também não. Eu também não. Então, tá bom. Então, agora era só. A gente vai falar sobre a classificação da sílaba tônica. Eu acho que algumas crianças ficaram com alguma dúvida, alguma dificuldade. Então, a gente vai retomar de novo esse assunto, que é um assunto um pouquinho mais complexo. Vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai agora passar para as sílabas tônica. Vocês já fizeram a correção das palavras? Sim! Já fiz tudo! Então, a gente vai voltar lá. Já fiz tudo! A classificação da sílaba tônica começa na página 14, tá? Então, vamos lá na página 14. Tô esperando. É a postila ou a ficha? Ou é o caderno? Nós não vamos usar ficha hoje. Nós vamos usar a postila. O caderno nós já usamos. Agora, peraí em a postila. Ah, o... É o do primeiro bimestre ou o segundo? Não. Primeiro bimestre. A gente vai continuar com o primeiro bimestre. Ah, então eu vou entrar aqui na cartose. Cacaiú. Ah, então seita. Quando a sílaba tônica... Pronto? Posso começar? Ah, é sobre o gráfico. É sobre o gráfico. Última penúltipla. Antes da penúltipla. Pronto? Isso. Então, vamos lá. A classificação das palavrinhas. Quem tá chamando? Eu vou saber qual é a foto. Eu lembro sobre esse bala tônica. Isso aí. Eu também. Tá fazendo uma revisão. Então, vamos prestar atenção agora. O que é? Tá bom? É revisão. O que é? Revisão. Vocês não sabem. Revisão. Pode falar. Pode falar, mãe. Então, eu acho que ele tá gravando um pouquinho quando você falou. Não escutei a página direito. Ah, o número da página? É a página cartose. Cartose, mãe. Tá bom. Tá bom. Obrigada. A tia vai desativar o áudio, pessoal, que não dá pra falar. Pronto? Então, vamos lá. Olha só. O que a gente já aprendeu sobre... Primeiro, a gente vai recapitular. Então, toda palavra, ela tem uma sílaba que ela é pronunciada com mais força. Então, essa sílaba, né? Que a gente pronuncia com mais força. A gente fala que ela é a sílaba tônica. A sílaba mais forte. A sílaba tônica, ela pode aparecer em diferentes posições numa palavra. Eu peguei aqui, fiz aqui, três modelinhos de palavras, tá? Aonde a sílaba tônica, ela vai aparecer em diferentes posições. Tudo bem até aqui? Então, a sílaba tônica, toda palavra tem uma sílaba tônica, certo? Ela, a sílaba tônica, ela pode aparecer em qualquer posição das palavras, tá? Qualquer palavra. Qualquer palavra. E ela vai aparecer em qualquer posição. Eu peguei a palavra... Ai, todo mundo põe no... Picole! Picole! Certo? Como que eu posso descobrir qual é a sílaba tônica? Eu vou dar uma dica pra vocês. Você pode falar a palavra como se você estivesse chamando alguém. Então, a palavra é picolé. Então, pra eu descobrir a sílaba tônica, eu posso fazer assim, ó. Picolé! 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 E aí, eu separei, foi essa aqui. Criança. Ai, qual será a sílaba tônica? Eu não sei. Ah, então eu vou chamar... Criança. Criança! E a outra palavrinha... Ó, eu vou pronunciar... Ó, eu vou pronunciar... Ó, eu vou pronunciar... Ó, eu vou pronunciar... A partir daí, eu já vou saber qual é a sílaba tônica. A sílaba mais forte, tá? É o que tem acento. Nesse caso, tem acento. Mas nem sempre eu falo assim... O que tem acento... Agora, a gente vai fazer o seguinte. Tia! A palavra picolé... Eu já sei qual é a sílaba tônica, não sei? Picolé! Eu conto as sílabas de trás pra frente. Então, da direita pra esquerda. Da esquerda pra direita... Então, olha só. Quando eu for separar as sílabas, eu tenho... Então, eu vou contar... A última sílaba. Então, nessa palavra picolé, a sílaba tônica é a última sílaba. Na palavra criança. Vamos lá. Na casa não vai dar. Aí, já tá aqui! Criança. Eu vou separar a sílaba. Cri... An... 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 A primeira! Ela é a penúltima. Tia! Ela é a penúltima, sim. Tia! Quem tá chamando? André aqui. Oi, André. Falando em última, penúltima... Aí, antepenúltima... Me lembro de uma coisa. Sabe o quê? Sim. Oxítona para... Paroxítona e proparoxítona. É, eu vou entrar já já. Só um minutinho, tá bom? O meu tá travando. O meu tá travando. Continuando. A próxima palavra era... Óculos. 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 Primeiro eu vou separar. Óculos. É sozinho. Óculos. Óculos. Isso. Óculos. Então, a sílaba tônica é a última? Não. Não. É a penúltima? Não. Ela é... Paroxítona. Paroxítona. Então, é... Paroxítona. O quê? É a antepenúltima e é paroxítona. Então, se a minha sílaba tônica, que ela é a última, eu digo que ela é uma sílaba... Tônica. Ocítona. Errei. Tá? Se a sílaba tônica, se a sílaba tônica é a penúltima, ela é uma palavra paroxítona. Paroxítona. E a do meio é proparoxítona. E a última? É paroxítona. Já que a sílaba tônica é a antepenúltima, então... O primeiro é proparoxítona. Não é... Primeiro é a sílaba. Não, o primeiro é... Fala como antepenúltima, tá? A gente... O primeiro é proparoxítona. Não fala primeiro. Pessoal, olha só. Se ficar falando todo mundo junto, acaba atrapalhando o amiguinho, tá bom? E a professora também. Então, presta atenção. O Nascimento da última... Eu vou entrar aqui com o... Ocítona antepenúltima. Por quê que é antepenúltima? Porque eu vou contar de trás pra frente. Tá? E aí, uma coisa. Ah, mas a palavra tem duas sílabas. E ela é paroxítona. Independente da quantidade de sílabas que a palavra tenha, a sílaba tônica, dependendo da posição, ela vai ser classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não. O Davi... O Davi, acho que ele não tá mais aí, né? O Davi... Com mais dúvidas. Davi e Souza? Deixa eu ver. Eu desculpei. Davi não tá. Ah, tia! O Davi tá aqui sim. O Davi tá quase luz. Davi, você tem alguma dúvida ainda? Tá? Tudo bem? Pronto? Tudo bem então até aqui, gente? Faz um joinha. Alguém tem alguma pergunta? Eu não tenho. Então tá. Muito bem. Tia, do lado a minha tela virou. Até que você virou do lado. Pede pra alguém arrumar. Olha só. Então agora, nós vamos... Ah, eu vou chamar o meu pai. Tá, pede pra ele te ajudar. Enquanto isso, nós vamos passar para matemática. Matemática. Agora matemática? Vamos lá pra matemática agora. Vai abrindo aí na página. Ai, que é o quadro de matemática. 72. A tela, ela foi pra baixo. 72. Tá entendendo muito direitinho? Tá, filha? Tá mesmo? Tá mesmo? Tá mesmo? Tá. Ó, tia, tá... Tia, tá muito caro, tia. Essa... Tá melhor. Tia, tá bem? Tia, é matemática que faz. 72. Oi, quem tá me chamando? 72. 72. 72. Sim. Eu, eu... É 10. Vamos aqui, né? É. Eu tenho uma pergunta. 72. E... Eu tô com a matemática. 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 Eu tô vendo. Tem uma figura. Ricardo. Pronto, então está em matemática? Eu já estou Então vamos lá Então aqui nesse capítulo Vamos contar um pouquinho Quem é? Nós vamos rever aqui nesse capítulo A história dos números, ok? Como que eles surgiram Como que os povos antigos Eles registravam Os números, faziam para contar Então a gente iniciou Com a numeração romana Eu vou deixar a numeração romana Para o final, porque é o que a gente vai usar Então eu vou falar rapidamente Assim dos outros povos Só vou fazer Vai relembrar aqui mais ou menos Como que eles registravam Os números, como eles faziam E depois a gente volta para a numeração romana Que é o que mais no momento Que nos interessa, ok? Então vamos na página Por que a mãe tenta com a roupa da escola? Estou vendo ela aqui com a roupa mesmo Vamos lá na página 77 Que fala da numeração egípcia Na 77 É matemática mesmo Só que é na 77 Um pozinho é um Um pozinho é um Um pozinho é um dez E eles repetiam esses tracinhos Até nove vezes Até um minuto Depois eles usavam Outros elementos Que também eles tinham Que eles encontravam por ali Então para representar o dez Eles usavam o Cordão Só acompanha aí que a gente tem a tabelinha aqui Eles usavam o cordão Para representar o dez Que representa a nossa dezena Depois Para amarrar esses gravetos Esses tracinhos O que eles faziam? Eles usavam a corda enrolada Que representava Cem Cem Eles usavam também A flor de lótus Para representar mil Eles usavam O dedo do faraó Para representar mil O girinho Cem mil E O louvo a Deus O homem louvando a Deus Que representava um milhão Certo? Então eles usavam esses elementos Para representar os números Para fazer as suas representações Na Miração Isso Muito bem Aí depois Na página setenta e nove Tem a numeração Babilônica Tá? O que que eles faziam? Eles usavam Esses desenhos aqui Que eram feitos com Uma ferramenta Chamada punha Então Para representar Esse aí Esse aí Eu tinha montado Do Do Eles Eles Para representar Até a Nó Eles usavam Essa figura Que nem Que é o Cô 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 Então eles usavam Essa Esse elemento aqui Depois A partir do nove Já no dez O desenho mudava Então a partir das dezenas Ele mudava Então tinha um outro valor Que aqui ele tá mostrando A partir do dez Ele vai usar Essa setinha Mas ele vai repetir O que? As florzinhas As quantidades Até nove E assim Por diante Ok? O meio de De registrar Né? Os elementos usados Da numeração Egípcia E babilônica São iguais Iguais? Não Cada um Cada povo Tinha uma maneira De representar Tá? E na numeração Maia Também Lá na página Oitenta Olha lá O da página Oitenta Essa daqui também Eles tinham Uma outra maneira De representar Eles foram os primeiros Povos A criar um símbolo Para o número zero Porque os babilônicos E os egípcios Um deles não tinha O número zero Então os maias Eles inventaram Então eles usavam Bolinhas Para cinco Está vendo? Para representar Os números Eles contavam De vinte Em vinte Tá? Então Vocês perceberam Que as numerações O sistema De numeração Deles Ela era Diferente Uma da outra Assim como é Hoje ainda Tá? Então vamos voltar Lá para o sistema De numeração Romano Que é o que vai Interessar para a gente Agora Na página Setenta e cinco Uma Uma Setenta e depois O número cinco Isso Olha só Eu fiz Essa tabelinha Que está aí No livro de vocês Só que fiz ela maior Tia Tá vendo? Tia Fala Felipe Você está me vendo Ou não? Estou Estou te vendo Então Não é que o meu quarto Está escuro Está tudo escuro Assim? Tá Mas presta atenção Aqui Senão a gente Se perde No assunto Vamos lá É só Os números Romano Vamos lá Fiz um outro cartaz Olha só As letras I, X, C e M Elas podem ser repetidas Até três vezes Então tem algumas regrinhas Para a gente usar O sistema de numeração romano Primeiro que eles usavam Letras Algumas letras Eles usavam algumas letras Para representar os números E aí Algumas letrinhas Elas só poderiam ser repetidas Até três vezes Tá? Mais um Então é o caso Do I Do X Do X, do C e do M Depois Os símbolos I, V, X, C e M Quando colocados De outro Depois de outro símbolo De mais valor São adicionados Ou seja, eu vou somar Eu peguei aqui como exemplo Olha só Eu tô falando assim Que a letra I A letra X A letra C A letra I A letra I é 1 E o X é 10 Olha só Espera aí Essas letras aqui Só elas Só elas Quando Depois que eu coloco Se eu colocar Depois de um símbolo maior Elas vão representar Eu vou somar Então eu peguei aqui Que número eu tenho aqui Em números romanos? O El saiu da aula Quanto vale o X? 5 Vamos olhar na tabelinha aí O X Olha pra essa pergunta Quanto vale o X? 10 Tem algumas pessoas que saíam E o T? Tem algumas pessoas que saíram Aqui da 5 5 Tudo bem Então o que a gente tem aqui? Eu tenho 10 Mais 5 Que vai ser igual a 15 15 Tá? Então ó Eu peguei o X E Coloquei ele Na frente do V O V Vale 5 Ele vale menos Ele vale menos Então eu vou somar Eu vou somar 10 Mais 5 Que dá 15 É igual a 15 Agora se eu pegar esse aqui T C C CX Vamos lá Que bonito Oh tia Tia travou aqui O meu travou O meu também travou O meu também travou Quem é? Agora travou Agora sim Ah, tava travando? Eu quero aqui de novo Tia Gisele Porque não travou Ô tia Eu sei Ó, eu vou voltar então Ó Agora eu tenho C X Quanto que vale Não travou Tia Gisele Travou Desde o primeiro Desde o Desde o I que travou Ah, travou então Pra vocês? Sim Pra todo mundo Então eu vou voltar aqui Ó Vamos lá A voz do Davi É muito engraçada Isso Foi daí que travou Então vamos lá Aqui eu já tinha feito Aqui vocês pegaram O 15? Sim Eu peguei Sim Então tá Agora a gente vai aqui Ó No CX TX eu tenho C Ó C E 10 O C vale 100 E o X vale 10 Já que 100 é maior que 10 Então eu vou somar Tá? Então eu vou ter Número 100 e 10 10 Tá? Então Tia Só acontece isso Aqui quando eu tenho Letrinha E C e N É uma das regrinhas Tá? Tia O seu banheiro Pode Pode Depois a outra Regrinha É a seguinte Se eu pegar As letrinhas Apagar I X E Se eu pegar As letrinhas I X C Tá? Eu vou pegar Mais Colocar Antes De um símbolo Maior Eu vou Subtrair Então eu vou Tirar Tá? Então eu vou pegar Aqui I I I E X Ó Se eu pegar Esses símbolos E colocar Na frente De um símbolo De um símbolo De um valor maior Eu vou subir Pra ir Já é Duas e oito Duas horas Então quanto vale o I? Vamos lá Quanto vale o I? O I vale Um Um O que vale o X? Dez Dez Olha só Então I I vale um Um é menor que dez Então eu vou Subtrair Se eu vou Subtrair Eu vou ter aqui Um número Nove Nove Então I X Eu formo o número Nove Nove Ok? A letra De novo Eu vou usar o I I E Que número eu tenho aqui? Quanto vale o I mesmo? Um E quanto vale o V? Cinco Cinco Juntando dois Um Quatro Vai virar quatro Juntando quatro 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 Quando eu pego o I O X E o C E coloco na frente De uma outra letrinha Que tem um valor maior Eu subtraio E aí eu vou ter O meu número Tá? Depois eu vou pegar um exemplo Do X XC Ó XC Se o X vale Dez Quanto vale o C mesmo? Cinco 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 Quanto que eu vou ter aqui? Noventa Noventa Tá? Depois eu vou pegar XL Quanto que vale o X? Dez Quanto que vale o L? Cinquenta Cinco Então eu vou subtrair Porque X é menor que L Tá? Quarenta 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 Aí mais uma dica Mais uma dica Olha só O I Ele só pode ser subtraído Presta atenção O I só pode ser subtraído Da letrinha X E da letrinha V Das outras letrinhas ele não pode E a mesma coisa vai acontecer Com a letrinha X A letrinha X Eu só posso subtrair Do C E subtrair Do L Tá? E a letrinha T Que eu também vou pegar Como exemplo Eu vou apagar aqui Só pra ajustar o espaço Vamos lá Eu vou pegar aqui C D Quanto que vale o C? Cinco Cinco E o D Quinhentos Quinhentos? Sim É quinhentos Quinhentos Susto Então eu vou tirar Quatro centos Quinhentos de cem Eu vou ter Quatro centos Quatro centos Depois C Eu tenho C Menos Tia, você tá com Mil Tia, você tá com Corona? Mil Tia, você tá com Mil Tia, você tá com A caramba tá Eita Tia, você tá com Tia, você tá com Tia, você tá com Nove e seis Travou, gente? Não, pra mim não Que barulho é esse? Vocês não estão Conseguindo ouvir direitinho? Eu tô Eu não Tem um barulho horrível Então olha só Calma que já vai passar Vamos lá Então vai Se eu tirar Quatro centos Tenho de mil Eu vou ter Nove centos Nove centos Nove centos A mesma regra Vale C C Ó, pessoal A letrinha C Eu só posso C 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 Pronto O Tia Menor Deixa eu dar o som para todo mundo para ver se melhora. Espera um pouquinho. Pronto. Vamos ver se dá uma melhorada. Bom, em relação aos números romanos, é isso. Agora eu vou propor para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Agora sim. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, assim, os números romanos, a gente vai encontrar eles nos dias de hoje. Então, a gente vai encontrar eles em números de prédio, em reiógios, tá? Ô, tia, não me enrope o nome. Porque ainda hoje, a gente encontre eles. Por isso que a gente vai dar um foco maior para eles. Eu vou propor para vocês fazerem um joguinho aí em casa com a família de vocês. É bem simples e bem legal para vocês que não sabem. Então, é legal. Tia, esse barulho não faz. Eu vou desligar o som de novo. Pronto. Olha só. O que vocês vão precisar aí na casa de vocês? Pode fazer com papel sulfite ou com cartolina ou qualquer material que vocês tenham aí vocês podem usar para fazer, tá bom? É um jogo da memória. Eu usei um quadradinho, ó, como modelo, né? Oito por oito. Então, tem oito por oito. Tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês têm que colocar a mesma quantidade de cartinhas, números romanos e os números que nós usamos no nosso sistema de nomeação, tá? Então, você pode fazer esse joguinho para jogar e aí, eu só queria que eu vou fazer o resultado. Os números joguem com o primeiro de vocês. E depois vocês me mandem, né? O fote que eu vou fazer jogando. Me digam quem ganhou, tá? Então, para você poder avaliar. Tudo bem? Legal? Você pode produzir com o material que você puder. Esse barulho não passa nunca. Esse barulho é horrível. Você pode produzir o seu joguinho da memória com o material que você tiver aí, tá? Oi, Gisele. Oi? Oi, a Rafaela é uma brincadeira. É uma brincadeira. Oi, tô ouvindo. Deixa eu te falar. Tá um barulho muito alto. Alguém já está com coisa aí. Tá falando... Mas, tia Aveiro, não dá para entender o que ela fala. É, eu tô ouvindo o barulho também. Agora eu não sei como... Não dá para entender. Eu não consigo... Esse está lá. Me dá só um minutinho. Não dá o áudio. Oi, pessoal. Voltamos um pouquinho antes. Todo mundo aí? Faltando Lorena. Vamos retornar? Já beberam água. Para o banheiro. Pronto. Peraí, falta Lorena. Maite. Pode falar, Felipe. O El tá no banheiro até agora. Não, a gente não sabe, né? Desativa seu áudio. Vamos lá. Eu também tô no banheiro. Tá bom? Pronto. 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 Acho que o pessoal ainda tá lá no intervalo. Se eu continuar, eles vão ficar para trás. Olha só. É só um minutinho mais. Bom, só para recapitular enquanto o pessoal tá voltando, a terra aqui onde os índios habitavam já, os índios portugueses chegarem, se chamava Pindorama, né? Não era Brasil como a gente conhece, então os portugueses trocaram o nome e fizeram várias transformações aqui na terra, tá? E aí a gente tá respondendo as perguntinhas referente ao mapa que nós observamos lá do material de apoio. Tentem responder a questão número 3 enquanto o pessoal volta. O que que elas estão fazendo? Quem são as pessoas? Voltando à questão 2. Quem eram as pessoas que estavam lá no mapa? A gente já respondeu, os índios e os portugueses, certo? A questão 3 é, o que que elas estão fazendo? Tentem responder aí e aí quando os amigos voltarem a gente já faz a correção. Vamos ver se vocês conseguem responder. Se eu sei quem são as duas pessoas, as pessoas que estão lá na terra, então eu sei o que que cada uma tá fazendo. Pode falar, Luan. Ativa seu som pra professora ouvir você, Luan. Pode falar. Os índios, mas eles estão trabalhando. A gente já vai descobrir então, tá bom? Desativa seu áudio e aguarda, tá bom? É. Muito bem. Aê. Olha aqui. Eu vou colocando aqui só porque a gente não perdeu muito tempo. Então, olha só. O Luan já deu a primeira resposta. Número 3. Então, os indígenas estão trabalhando. Os portugueses, eles não estavam fazendo nada? Não, eles estavam sim. Eles estavam de olho nos indígenas. Ou seja, eles estavam organizando os trabalhos. Os indígenas não estavam fazendo lá qualquer coisa do jeito que eles queriam, não. Eles estavam sendo monitorados, né? Os portugueses falavam o que eles tinham que fazer. Então, os portugueses, eles iam organizando os trabalhos. Os portugueses, eles organizavam os trabalhos. Os portugueses, eles iam organizar os trabalhos. Certo? Pode falar, Felipe. Ô, tia. É, tá bem, mas tá um pouquinho embaçado, como assim. É a minha caneta de papalhão. Então, eu vou ler. Os indígenas... Os indígenas... Desliga seu som que eu vou... Então, os indígenas... Estavam trabalhando. E os portugueses... Organizando os trabalhos. Pronto? Pessoalzinho que tá voltando agora, só um lembrete, tá? O áudio tem que ficar desligado. Só vai ativar se precisar falar ou se a professora pedir que fale. Combinado? Então, vamos lá. A questão número 3 já tá na lousa. Então, pra quem chegou agora, tá voltando. O que que eles estão fazendo? Então, o que que os indígenas e os portugueses estavam fazendo? Os indígenas estão trabalhando e os portugueses, eles estavam organizando o trabalho, falando o que que eles tinham que fazer. Os indígenas estão trabalhando e os portugueses, eles estão trabalhando e os portugueses organizando o trabalho. Se tiver com alguma dificuldade de ler, ou pede pra profe, ou se alguém tiver aí do lado, papai ou mamãe, tio, vô, sei lá, pede pra tentar ler pra você. Pronto? Pronto? Vamos lá. Bom, na questão número 4, essa daqui eu vou deixar pra vocês como uma atividade de casa, tá? Ele pergunta assim, esse mapa, esse mapa que a gente acabou de analisar, de observar ali na página 34 do material de acordo, se eu pegar um mapa dos dias atuais, eles vão ser iguais? Ele quer saber isso, então vocês vão pesquisar aí, na casa de vocês, vão comparar os dois mapas e vão dizer se os mapas de antigamente são feitos como eles eram feitos, são feitos hoje, tá? Aí depois, como será que as pessoas naquela época, né, como será que eles faziam pra fazer o mapa? Então vocês vão escrever com as palavras de vocês como vocês acham que os mapas eram feitos, elaborados naquela época, o falado da colonização, tá? E aí você vai dizer como é que os mapas são feitos hoje. Então eu vou deixar o número 4, a questão número 4, como uma atividade pra casa, ok? Faz, tira a fotinho e manda pra prof. Combinado? Dá sempre um joinha pra prof, se vocês estiverem de acordo, se tiver tudo bem. Davizinho, você tá conseguindo responder? Ativa o seu áudio. E fala com a prof. Qual é a sua? Pode falar. Aonde você parou? Eu estou... Eu parei... Ali no... Trabalhando. Trabalhando. Então desativa o áudio e a tia vai editar pra você. Vamos lá. E os... E os... Portugueses... Pode falar, Dapê. Pode falar um pouco. Pode falar devagarzinho? Eu vou que eu não acompanho rapidinho. Não tem ninguém do seu lado que possa escrever a frase pra você e depois você passa pro livro? Pra mim, mas... Porque assim a gente não perde muito tempo e você pode acompanhar. E os portugueses... Eu escrevi pra ele. Eu escrevi pra ele, só que ele não tá querendo fazer. Ele não tá querendo me obedecer, entendeu? Ele não tá colaborando também. Agora é a hora da gente estudar. A sua irmã tá aí pra te ajudar. E a prof também. Então, a gente tem que trabalhar junto, tá bom? A sua irmã vai dar um apoio pra gente. Pra você também, tá bom? Combinado? Então, faz o que a irmã tá pedindo e a prof também. Desliga o som e a gente vai continuar. Então, a questão 4 vocês coloquem em PC. Que eu vou deixar como uma pesquisa. Combinado? Combinado? Pronto. Vamos lá na página 244. Só pra gente terminar essa parte aqui de hoje. Aqui nessa parte, na página 244, ele vai tá falando sobre a ocupação e a organização do território. Então, como que eles chegaram? Como que eles ocuparam? Como que eles se organizaram, né? Os portugueses fizeram a organização dos territórios. Então, eles, os portugueses, eles traziam pessoas, né? Lá de Portugal, que ficavam encarregadas de cuidar das terras, né? Dessas novas terras. Então, tinha os oficiais de justiça, os soldados e os padres, entre outros. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Os oficiais de justiça, eles aplicavam e mantinham o quê? As leis. Então, tinha as leis, todo mundo tinha que seguir. Os soldados, eles defendiam e cuidavam da segurança. Então, eles defendiam o local, né? De invasores e cuidavam também da segurança. Os padres, eles vinham evangelizar os indígenas. Então, eles queriam converter os indígenas na religião deles, dos portugueses, que era católica. Então, eles primeiro ensinavam eles a falar a língua, né? Então, o português, pra depois conseguir converter eles na religião católica, tá? Aí tinha os funcionários, que eram pra organizar as cidades, né? Fazer a cobrança dos impostos. E os exploradores, né? Que vinham pra explorar melhor os locais aqui, as terras, tá? Como organizar o território? Então, o que que eles fizeram? Eles criaram, então, pra organizar, pra poder cuidar do território brasileiro direitinho, o que que eles fizeram? Eles criaram as capitanias hereditárias. Então, o que que eram as capitanias hereditárias? As capitanias eram lotes, né? Pedaços de terra, que eles dividiam e dava pra uma pessoa. Então, essa pessoa, ela tinha que cuidar daquele pedaço de terra. Ele era responsável por aquele pedaço de terra. E ele tinha que cuidar. Essa pessoa que ganhava essa doação, que tinha que ganhar essa doação da terra, ele era chamado de donatário ou capitão. Então, ele tinha que cuidar direitinho daquilo ali, não deixar vir nenhum invasor. Ele tinha que explorar muito bem, exploradinho tudo aquilo ali. A gente tem aqui, na página 244, uma imagem, um quadro, que tá mostrando a aldeia dos Tapuiás. A gente vê ali, ó, o padre. Tá vendo? Ele tá começando o processo de evangelização dos indígenas. Ou seja, ele já tá tentando ensinar a língua pra depois fazer com que os indígenas, né? Virem... Um passo pra religião católica, enfim. Na segunda imagem, da página 245, Benedito Calisto fez a fundação de São Vicente. E aí, foi a primeira vila. Mas aí, esse capítulo aqui, essa parte aqui, a gente vai deixar pra próxima aula. Combinado? Então, o que vocês vão fazer agora? Agora não. Outra atividade que eu vou deixar em casa, hein? Da página 295. Ó lá. O com a lupa na mão. Ele tá falando assim. Observe a imagem a seguir, converse com seus colegas e, desculpa, no caso, vocês vão fazer essa pesquisa em casa. Tá bom? Eu sei. Número 1. Como será que os portugueses queriam organizar o território do Brasil? Será que quando eles chegaram, eles acharam que ia ser fácil organizar, cuidar de tudo, tomar conta de tudo? Será que foi fácil? Eu acho que não, né? Então, eles tiveram que criar maneiras pra poder organizar e cuidar de cada pedacinho de terra. Número 2. Como será que os portugueses fizeram? Escreva suas conclusões nas linhas abaixo. Eu acabei de conversar com um exemplo sobre isso. Qual foi a ideia que os portugueses tiveram para que cada português pudesse cuidar de um pedacinho de terra? Como que se dá o nome disso, né? Onde cada português recebia um pedaço de terra e tinha que cuidar? O que eles tinham que fazer? Tá? Então, eu vou deixar também como outra atividade para casa. Combinado? Quem levantou a mão? Pode falar, Davi. Ativa seu som. Oi. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia, pode dizer a justa da irmã? Sim. Pode, Davi. Tem um livro, vou voltar na leitura, no texto. Lembra que a professora sempre falou nessa aula? Para poder responder, a gente tem que voltar a ler o texto novamente. Mas a irmã também pode ajudar. Não pode fazer para você, mas ela pode te ajudar sim. Oi, Tia. Combinado? Oi, Tia. Oi, Tia, eu vou falar o quê? Eu vou falar o cuco. Não entendi, Davi. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o cuco. Eu vou pesquisar. O que é que eu vou falar? Eu vou pesquisar. É o cuco. 245, Davi. Não. Não, Bó. O... Não. Aqui, ó. Eu vou pesquisar no Google, Davi. Eu vou ler no livro. Está aqui no livro, Davizinho. Resposta. Tá? É o que eu falei. Tem que... Esse daqui, esse exercício da 245, você vai ver no livro. Volta lá o texto, lê novamente, que a própria já falou. Agora, o exercício número 4, versículo 43. Desativa seu áudio, Davi. Ah, Davi, eu não li. Desativa seu áudio. Abre o livro do 4, versículo 43. Exercício 4. Aí, você pode pesquisar no Google. Pode falar, Juan. Quer falar, Juan? Não? Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não. Joinha, então? Tudo certo? Tudo certo, então? Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Amanhã, nós voltamos. Oi, professora. Oi? Como é que você precisa fazer em casa? Página 243. Usado. Uma pesquisinha. Isso. E a 245. Com a lupa na mão. E a 245. Com a lupa na mão. Isso. Coloca o que já sabe. Tá bom? Obrigada. Imagina. Então, tudo certinho, pessoal? Por hoje? Uau. Deu pra entender? Deu? Então, tudo bem. Então, por hoje é só. Amanhã nós voltamos. Foi muito bom estar com vocês de volta. Se fosse presencial, esse é bem melhor. Mas, valeu. Tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Obrigada.